Estofos Barbosa. Restauro e fabrico por medida de sofás, cadeiras, cadeirões, camas, bancos, baús e estofos de automóvel. Estofos Barbosa. Estofos em tecido, napa, pele e imitação de pele. Estofos Barbosa. Restauramos e fabricamos por medida. Estofos Barbosa. Junto ao continente em Santo Tirso. Começou, como tantas outras fábricas, de gênese familiar, com quatro colaboradores e três máquinas. Atravessou tempos de recessão que mudaram para sempre o figurino de uma região têxtil, progrediu e tornou-se numa das referências do setor no Conselho de Santo Tirso. 25 anos depois, a DSC Confeições é um negócio consolidado no mercado, com cerca de 50 trabalhadores e um relevante volume de negócios. A efeméride não podia ser esquecida, por isso, a administração providenciou uma comemoração, pensada especialmente para os colaboradores. Temos excelentes colaboradores que vestem a camisola diariamente, dão o seu melhor e, de facto, deve sair-se o sucesso desta empresa. Sentimos-nos muito orgulhosos porque conseguimos ultrapassar muita dificuldade e sabemos que manter 50 postos de trabalho é importante e a nossa vila precisa e precisava de muitos mais, mas se tudo correr bem, iremos mantê-los e continuar e, quem sabe, até mais. Atribuindo a maior fatia do sucesso aos colaboradores, a administração da empresa fez questão de homenagear os mais antigos, como Carla Guimarães, que está ligada à empresa desde a sua gênese. Estava no início da minha carreira como contabilista, porque eu sou contabilista, e, portanto, agora realmente esta homenagem é o fruto realmente da persistência, é o fruto de nunca baixar os braços à mínima adversidade e o empenho que tem tido o Sr. Domingos Silva, a Dona Madalena, na continuidade deste negócio. A empresa de fabrico de produtos derivados de algodão cresceu muito à custa de um pensamento arrojado dos administradores que não se acomodam com os resultados do presente e projetam já um futuro. Não tem a ver diretamente com o que fazíamos, é um trabalho que não tem a ver, não vamos ser concorrentes dos nossos clientes. Isto é um produto que nós estamos a lançar no mercado, que ninguém tem. Se calhar, quem sabe, iremos fazer parcerias com os nossos clientes atuais e eles poderem também passar a comercializá-lo. As coisas fáceis, temos estes países de leste, já os fazem e muito mais barato do que nós. Aliás, esse é um dos obstáculos que está à nossa frente. Nós temos que inovar, ter coisas diferentes, coisas novas, coisas melhores, que realmente façam a diferença no mercado. A autarquia esteve representada na cerimónia para homenagear a preservarança dos fundadores da empresa. É por isso que esta empresa é forte, é pujante, é por isso que tem um volume de negócios na ordem de 1.8 milhões de euros por ano, ou seja, que atingiu neste último ano e o que faz dizer que Santo Tirso, esta empresa em concreto, estão bem de saúde neste mundo empresarial, vão se manter, vão desenvolver, vão obrigar a que se desenvolvam mais empresas, vão obrigar, conforme dizia o Presidente Joaquim Couto, a que se veja o textil de uma forma diferente. O textil não é o textil de antigamente, é um textil moderno, é um textil mais tecnológico, é um textil mais digital. Alberto Costa considera igualmente que o sucesso da DSC Confessões é também reflexo das políticas económicas que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver nos últimos anos. Isto é fruto, conforme aqui foi dito e muito bem pelo empresário Domingos e também por ser Presidente da Câmara, que é fruto também de uma política e uma estratégia mais global que a Câmara nos últimos anos tem vindo a desempenhar e portanto tem vindo a desenvolver. Através daquilo que é a sua principal ferramenta de apoio às empresas e ao mundo empresarial, através do Inves de Santo Tirso, mas também através de uma série de políticas que colateralmente vão ajudando ao desenvolvimento das empresas. Estou-me a lembrar, por exemplo, naturalmente do abaixamento de impostos e dos incentivos em termos de impostos às empresas que cá estão no Conselho de Santo Tirso e também àquelas que querem para cá vir começar a laborar. A DSC Confessões está assediada na Rua Quinta da Além, em Roriz.